Oi, Tânia. Silvia, eu já volto. Oi. Oi, Silvia tá por aí te procurando. Ai, e a Tânia, você sabe se ela tá aqui me esperando ainda? Ela me ligou querendo conversar comigo, eu marquei uma hora e acabei me atrasando. Bom, ela já passou por aqui, mas não sei se já foi embora. Eu odeio dar mancada com as pessoas. Você marca muitos compromissos pra mesma hora. É, tem razão. Agora só me resta pedir desculpas. Deixa ela falar com as bitagens. Oi, minha irmã. Depois a gente se fala direitinho e eu vou ver se a Tânia ainda tá me esperando, porque eu saí pra voltar logo. Mas acabei encontrando umas pessoas no shopping e demorei. Tá bom, a gente já passa lá então pra bater um papo na tua sala. Tá. Tô aqui esperando seu querido irmão. Ótimo. Pô, então depois a gente fala. Ah, Isabel, nós decidimos ontem que a exposição da Tânia entra logo depois da sua. É desmontar uma, monta a outra, ok? Pra você? Tudo bem, por mim tá ótimo. Então tá. Tá daqui a pouco. Não estamos fazendo a coisa certa, Silvio. O certo pra mim é ter você desde que nos conhecemos em Amsterdã. Tá, mas não assim. Eu não posso me sentir mal diante da Olivia. Silvio, eu não vou dizer pra você que o que aconteceu entre a gente foi uma surpresa. Aliás, eu acho que de uma certa forma, tava todo mundo esperando que isso acontecesse. Mas tem que ser jogo limpo. Eu não tô falando isso por causa da minha exposição, não. Eu acho que a Olivia é adulta e profissional o suficiente pra saber discernir uma coisa da outra. Mas é pela grande amizade que foi construída entre nós duas, Silvio. Antônia, 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 eu já te disse. O meu casamento tá acabando. Tá acabando. Não acabou. Antônia, Antônia, Antônia. Eu não pensei que estivesse nesse ponto a relação de vocês. Olivia. Senhor, você não fala nada. Quem vai falar sou eu. Olivia, a nossa relação não está em ponto nenhum. Ou melhor, está em ponto zero, em ponto morto. Eu não vou negar nada que aconteceu ontem à noite na minha casa. Aconteceu, Olivia. Foi inevitável. Foi por isso que eu te liguei e pedi pra conversar com você pra te contar isso. Aí o Silvio chegou antes e você viu. Essa é a primeira fase da sua recuperação. Então o primeiro passo é fazer com que você tente erguer o tronco com a ajuda dos seus braços, das suas mãos e a minha ajuda também, claro. Segura firme. Vamos tentar? Você prefere que eu saia, meu amor? Se você preferir, tudo bem. Nem pode ficar. Preste atenção, Renato. Tenta levantar o seu tronco. Concentra sua força só nele. Isso, força. Ela? Não vai lá, ela. Não vai lá, ela não vai lá. Como? Cheguei, cheguei. Pronto, chegou a tua companhia. Vocês esperaram muito, foi? Isso é de família, é? Como assim? Ah, sua irmã chegou atrasada. Você tá chegando atrasada. Pelo amor de Deus! Só me avisa se isso for de família que é pra eu poder me acostumar. Já sei. Você esperou muito, foi? Não foi? Meu Deus, mil desculpas. Você tem razão, mas eu prometo que eu vou fazer valer a pena essa espera, tá? É? É. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que eu e você, mas tá adjando. Ah, não, Jorge. Nem vem que não tem. Sim, vem que não tem, que por quê? Porque, Jorge, você tá virando quase meu marido. Isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Sabe por quê? Porque acaba com o romance. Sim.